Se um bichinho nasceu, já havia outro bicho maior Se esse bichinho cresceu, logo vem o menor Tem muito bicho que é sempre pequeno, mesmo se já cresceu Gato, tatu, jabuti, tico, tico, são menores que eu, que eu Eu sei que tem bicho que cresce demais, que só cabe no mar Até o golfinho pra mim é o golfão, pois é grande e fofão E o jacaré, e o jacaré, e o jacaré, e o jacaré É tão comprido e não fica de pé E o sabia, e o sabia, e o sabia, e o sabia É tão pequeno, mas sabe voar Se um bichinho nasceu, já havia outro bicho maior Se esse bichinho cresceu, logo vem o menor Tem muito bicho que é sempre pequeno, mesmo se já cresceu Gato, tatu, jabuti, tico, tico, são menores que eu, que eu Eu sei que tem bicho que cresce demais, que só cabe no mar Até o golfinho pra mim é o golfão, pois é grande e fofão E o jacaré, e o jacaré, e o jacaré, e o jacaré É tão comprido e não fica de pé E o sabia, e o sabia, e o sabia, e o sabia É tão pequeno, mas sabe voar Sabi voar